Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão fazendo a regra aqui do Mundo Drone? E hoje eu vou mostrar, né, nesse vídeo, as minhas impressões finais sobre esse carinha aqui, né, o Eashini Wizard 220. Legal pessoal, gostei bastante do drone, né, vocês viram aí no começo do vídeo que eu tomei um belo num tombo, tá, gostei bastante dele, muito legal, bem potente, bem resistente, tá pessoal, isso é muito importante. Aqui embaixo, os braços de fibra de carbono, eles são bem grossos e a maneira com que eles são fixados aqui, tem o plate inferior, tem mais um reforço e tudo mais, ele é muito resistente, tá, gostei pra caramba disso, ok? Não teve nenhum parafuso que chegou a se soltar e nada mais, tá, pontos positivos, a potência, a resistência, né, que ele já vem todo montado. As configurações, ele tá com os PIDs praticamente redondos, tem um pouquinho de coisa só pra ajustar, né, mas assim, você consegue voar tranquilamente, voar e voar bem com ele, do maneira que ele sai da caixa, né. Até mesmo com a bateria 3S que vem com ele, ele voa muito bem, embora todos os voos que eu fiz com ele, eu acabei usando bateria 4S, tá, isso que é muito legal. Agora, tudo tem coisa boa e coisa ruim, né, bom, eu achei dois pontos que eu não gostei mesmo dele, um deles é a antena e vocês podem ver que ela tá faltando aqui, tá. O que que aconteceu, pessoal? Deixa eu até mostrar aqui, deixa eu, tá, olha aí, tá vendo? Não tem antena mais. O que que acontece, pessoal? Daqui eu até tirei o receptorzinho dele aqui, o transmissor de vídeo, bem pequeno, transmissor bem legal, tá, bem interessante, deixa eu ver se foca aqui, com a lente na macro, mas, né, bem interessante, só que vocês podem ver que ele tem o, o conector, ele é de uma direção só, né, ele não é um conector já a 90 graus, né, Então, o que que isso, que nem é no Falcon 210, por exemplo, então, o que que isso faz com que você precise? Que você precise de uma, de um cotovelo, né, de uma conexão que fica a 90 graus aqui. Ele vem já com essa conexão, sem problema nenhum, quer dizer, no meu caso vinha, né, ele vinha com essa conexão, porém, acho que conforme ele vai trepidando, vai, você vai voando bastante, ela não era de boa qualidade, não sei se é um problema do meu ou não, já vi um outro review também no YouTube de um outro, de uma outra pessoa que também recebeu esse, esse, esse drone, e também não gostou, porque a dele soltou, e a minha soltou voando, então, aquele tombo no começo do vídeo, não foi por alguma, que eu quis passar muito perto, alguma coisa assim no chão, foi porque realmente a antena escapou na hora que tava voando, então, o que que aconteceu? Eu fiquei sem imagem, e pra ficar sem imagem, é diferente de quando você tá com drone com GPS, que você solta, ele para, e você tenta se localizar, nesse aqui, o que você tem a fazer, é deixar ele cair mais longe das pessoas, né, então, já tava abaixo, eu simplesmente deixei ele cair, e fui buscar, tá, então, também, o interessante foi que ele tomou um belo tombo, né, na grama, mas, não fez absolutamente nada, nem nele, e nem na câmera, legal? Então, pontos positivos, todos pontos negativos, esse conector, e eu esqueci de falar, a câmera, ela vem com o foco ajustado pra bem perto, então, na hora que você começa a voar, você testa aqui indoor, você testa dentro de casa, parece que tá show, tá bem legal, só que o que acontece, essa hora que você coloca o óculos e sai voando, vai pra mais longe, a imagem fica bem embaçada, porque o foco tá ajustado pra perto, então, se você comprar, ajusta o foco, pra uma distância maior, ok, pessoal? Porque, se você tá voando, você vai voar longe das coisas, você não vai voar perto, legal? Sobre, a única coisa que eu fiz, eu troquei o receptor, né, eu tirei o rádio original, e coloquei o meu receptor, o receptor da FR Sky, pra poder usar no Tarenos, tá, gente? Mas, pra quem não tem nenhum rádio, é fantástico aquele rádio original. Legal, pessoal, então é isso aí, eu vou deixar um pedacinho, um pouquinho de imagem aí que eu fiz dele, desse voo nesse final de semana, legal, pessoal? Então, infelizmente, não deu pra voar tanto nesse final de semana quanto eu queria, na hora que o tempo abriu, que eu pude voar, que eu pude fazer bastante coisa, voei bastante com ele, na hora que eu fui gravar, gravei alguns minutos, mas aí chegou um casal lá com um molequinho, bem bacana, por sinal, que tava aprendendo a soltar pipa, então, porra, deixa o molequinho aprender a soltar pipa, né, que é bem mais interessante. Beleza, pessoal? Então, vou deixar um pouquinho dos vídeos aí, né, e até o próximo vídeo. Um abraço e até mais. Ah, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dar meu like, que é muito importante pra que eu continue esse trabalho. Beleza? Um abração, até mais. Tá aqui. Vamos armar o carinha. Estão vendo aí? Tô usando bateria 4S, tá, pessoal? A velocidade aqui de... de all é muito rápida, vocês viram aí, né? Também pra fazer flip também bem rapidinho. Ele tá precisando um pouquinho de ajuste de... do P, dos PIDs, porque ele tá na hora que tá perdendo um pouquinho de potência, dando uma vibrada, tá? Mas olha... A velocidade dele tá muito legal. O cara é muito forte com essa bateria. Tô usando bateria 4S de 1400. Tá no modo... Horizon, que eu consigo fazer... Flip Roll. E eu não tô com o SPV ainda, tá? Vou... Só... Tô dando uma mostradinha aqui pra vocês, pra que vocês possam ver, tá? Vocês viram aí que, ó... O Horizon, a hora que você termina o flip, o roll, né? Se você não tiver muito certo, ele dá aquela chacoalhada que ele tá nivelando o drone sozinho de novo. Eu tô aqui bem baixinho. Vou deixar bem baixinho, pra que vocês possam ver a aceleração. Dizem só. Muito rápido, né, pessoal? Ele é bem legal. Depois de bastante tempo chovendo, consegui aqui um dia pra... Consegui um dia aqui Com um tempo legal, pra que a gente possa Voar um pouquinho. Aí, dois... Dois rolls seguidos. Né? Vocês viram que ele dá uma pitada aí, é o... É o... É o Lipo Alarm. Aí, dois... Dois bem alto, né? Mas, o legal de fazer roll é baixinho, né? Aí que fica legal também, né? Vocês viram a velocidade do... Do Yol, né? Tá muito rápido. Tá muito rápido mesmo. Eu vou passar aqui. Embaixo, só pra que vocês possam ver. Voltar de ré aqui. E ficar desorientado aqui, tá? A luz, você não consegue enxergar mais nada. É... Drone Racer, assim, tá, gente? É muito difícil de você voar em terceira pessoa Um pouquinho mais longe. Ou você voa no FPV mesmo, Ou você vai se acabar se estabacando. Né? Porque ele é muito... Ele é muito pequeno, É muito fácil ficar desorientado. Embora você tenha as luzes ali indicativas, Não é um negócio muito... Muito... Muito seguro, vamos dizer assim, né? Que de longe você acaba não enxergando mais, né? Que de longe você acaba não enxergando mais nada. Que de longe você acaba sendo um conforto. Agora é uma E aí